Quero corresponder, com a oferta do meu viver, ao apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar, que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Pai, fugiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, de guarda para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Em meu coração, a humanidade a chorar, sofrendo a esperar, que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor. Porque o meu perfume não se espalhará, se não se derramar. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor. Pela igreja, pelos jovens, pelos homens, me consuma.